Então a gente pegou aquelas qualificações Aquelas ocupações, aliás, com as suas respectivas notas E definiu três grupos de habilidades As habilidades cognitivas Que eu já vou mostrar o que envolve, mas enfim, tem que pensar São ocupações em que o cara tem que pensar Habilidades sociais São ocupações em que o cidadão precisa ter um certo jogo de cintura Se relacionar, etc E ocupações motoras, habilidades motoras Precisa ter braços e pernas e olhos Não precisa pensar, não precisa negociar Agora, cada ocupação tem três notas Uma para motora, uma para social e uma para cognitiva Algumas tem alta para uma e baixa para outra Outras tem notas médias para as três Enfim, são 2.300 ocupações A gente usa isso porque nessa literatura A maioria das pessoas usa escolaridade como indicador de habilidade Então a gente sabe Vocês estão estudando aqui na FEA Nessa mesma hora No Brasil inteiro tem gente estudando economia também Daqui 4, 5 anos vão estar formados Mas o produto final não vai ser o mesmo Primeiro que vocês entraram aqui Já entraram melhores do que eles são E depois estão fazendo um curso de melhor qualidade Do que eles estão fazendo E vão sair ainda melhores Mas quando a gente olhar as estatísticas Vocês e eles serão economistas igualmente Mas você não consegue pegar a diferença de qualidade Eu comecei um trabalho hoje Hoje à tarde fizemos uma reunião com a Fernanda Estevam De manhã eu mencionei isso A gente não tinha feito A gente está pegando os alunos Que fizeram vestibular da USP em 95 até 2006 E está procurando por eles no mercado de trabalho hoje Naquela base de dados E a gente vai saber qual é a ocupação que ele tem E quanto ele ganha hoje E a gente vai ver qual foi o papel da USP Na carreira dele Comparando os alunos que entraram passando, raspando Com os alunos que por pouco não entraram Então aqueles que ficaram no fim da fila Mas entraram E os que ficaram no fim da fila e não conseguiram entrar E que fizeram faculdade em algum outro lugar Então eles são parecidos, né? Nas habilidades nesse momento do vestibular O preparo que eles tinham Era mais ou menos parecido E o que aconteceu com eles ao longo da vida, né? É, usando É, tentando qualificar A escolaridade, né? Bom, e aqui estão Tamanhos de cidade E a preocupação nossa aqui é com tamanho de cidade Tem uma literatura Que fala do prêmio salarial urbano Cidades pequenas pagam pouco Cidades grandes pagam bastante Isso é no Brasil Isso é no mundo inteiro O prêmio salarial urbano É uma elasticidade Quanto aumenta O salário Quando se aumenta A 1% O tamanho urbano E As medidas estão entre 0,5% E 1% Então Morar em cidade grande Gera um salário maior Por que que gera um salário maior? Bom O salário é pago pelas empresas Se as empresas pagam um salário maior É porque elas podem fazê-lo E se elas podem fazê-lo É porque elas têm uma lucratividade maior Nas cidades grandes Então a gente infere Que a produtividade das empresas Nas cidades grandes é maior O que lhes confere uma capacidade De pagar salários maiores Nas cidades grandes É certo que o custo de vida também é maior E quem veio de fora de São Paulo Sabe Na pele Que o custo de vida aqui é maior O aluguel Tudo que a gente gasta aqui é maior Mas a despeito desse aumento As pessoas continuam vindo pra cá E continuam se dando bem Ou seja Pagam o salário O aluguel maior Mas ainda sobra mais Além de outras vantagens E desvantagens E as empresas também Você não tem empresas saindo de São Paulo Correndo Porque A mão de obra é cara aqui Significa que elas estão podendo pagar E nós vamos ver Que tipo de habilidade elas estão remunerando E o prêmio salarial urbano É um prêmio genérico Olha A cidade paga mais quando é maior Então aqui eu tenho quatro tamanhos de cidade Não é cidade aqui É mercado de trabalho O IBGE fez um estudo De mercados de trabalho São cidades Próximas Nas quais As pessoas viajam de uma cidade pra outra Pra trabalhar Ou pra estudar São Paulo e Osasco Por exemplo Você não pode dizer que Osasco é um outro mercado de trabalho Não É o mesmo mercado de trabalho Guarulhos Sim Na verdade aqui em São Paulo Vai até Campinas O que tem de ônibus Trazendo gente pra trabalhar De Campinas Santo Sorocaba São José dos Campos Enfim Então são 240 mercados de trabalho no Brasil E aqui é a cidade pequena Mercados pequenos Pequeno baixo Pequeno alto e grande Resumindo aqui Nas cidades grandes 15% das pessoas tem graduação ou mais Nas cidades pequenas 7% Que isso vai aumentando E menos que o ensino médio É só 30% Nas cidades Só não Isso aqui é um número terrível Mas enfim É 30% aqui E 41% Nas pequenas cidades Então A cidade grande já tem Um diferencial De qualidade Das pessoas que moram Em termos de educação Nós vamos ver Que quando você vai pra habilidade A diferença é muito maior Ou seja Que a A educação A escolaridade Não apreende Todas as dimensões Que a gente quer Do prêmio salarial O modelo que A gente usa Que foi desenvolvido pela bacalô de Bloom Strange As pessoas tem traços naturais Genes A genética Os traços mesmo Inteligência Tem gente que é mais Mais inteligente mesmo Não é igual pra todo mundo Tem gente que tem mais habilidade Em negociação Outras pessoas Outras pessoas Tem mais dificuldade E assim por diante E a educação Desenvolve Esses traços Pessoais Em habilidades E a aglomeração Ajuda nisso É notório Que uma criança paulistana É muito mais agressiva Mais Tem mais iniciativa Mais mal educada Enfim Do que uma criança do interior Isso é só observar Cidade grande É bruta E o cara fica com couro duro logo Ele tem que Tem que aprender a se defender E isso gera salário Nós vamos ver A questão dos salários O que que está nas habilidades cognitivas Raciocínio detutivo Indutivo Capacidade de Categorizar As coisas Compreensão de leitura Capacidade de escrever Pensamento crítico Resolver problemas complexos E cada ocupação Tem uma nota pra isso A gente fez uma média Usando a análise fatorial disso O social Tem percepção social Coordenação Persuação Negociação Relações interpessoais Vendas Resolução de conflitos Negociar com outros Então cada ocupação Recebeu uma nota Pra essas coisas Aquelas que eram Requeriam muito Dessas habilidades Receberam nota E aqui está o índice motor Destreza manual Precisão Controle de precisão Força estática Dinâmica Atividades físicas Mover objetos Etc Enfim Atividades braçais Basicamente Agora uns exemplos Aqui estão Ocupações Conforme constam Constam da Classificação brasileira De ocupações Então o gerente De comunicação Tem alto Requisito cognitivo E alto requisito social O médico cirurgião Também está Classificado assim Diretor de câmbio E comércio exterior E assim por diante O feirante Tem um alto Requerimento social De habilidade social E baixo cognitivo Ele precisa ser Um bom vendedor Negociar Gritar lá Alface Não sei o que E tal Mas não precisa Pensar muito O jardineiro Tem baixo social E baixo cognitivo Borracheiro Costureiro Lavador São só exemplos De casos bem Extremos Agora motor E cognitivo Aqui Baixo e baixo Não precisa nem Motor nem cognitivo Telefonista Modelo Operador de marketing Modelo de modas Operador de telemarketing E etc Alto alto Médico cirurgião Esse cara Que você quer que tenha Alto controle motor Para não errar No corte Enfim Então Todas as 3.400 Ocupações Estão Classificadas E tem notas E aí a gente Trabalhou com elas Aí a gente fez Um Um modelinho De análise de regressão Não é o caso Eu vou A gente É O que nós estamos Calculando É quanto aumenta o salário Quando aumenta o tamanho Da cidade A gente sabe que o salário Aumenta com o tamanho Da cidade A gente quer saber Se esse aumento É igual para todo mundo E aqui tem O cognitivo O cognitivo Aumenta 0.14% Para 1% De população A mais de população O salário O social aumenta 0.065 Que é Bem menos Do que o cognitivo E o motor Não é significante Não tem diferença Estatística Então Aqui já tem Uma primeira indicação Que a cidade grande É boa Para cognitivo E social Para o motor Tanto faz Então se eu Tiver uma atividade Em motor Eu posso ir Para outra cidade Talvez eu me dê Melhor ainda Eu posso pagar Menos de aluguel Lá E ganhar Mais ou menos A mesma coisa Não tem O prêmio Não é tão grande Mas com isso A gente conseguiu Fazer Essa coisa Que é uma grande Contribuição Para a literatura Não tem Ninguém mexeu nisso A gente mandou Esse artigo Para uma revista Pesada Onde é difícil Publicar Vamos ver O que acontece Está indo bem Até agora Mas aqui É a coluna Do cognitivo Aqui está o tamanho Da cidade Em logaritmo Não, não está Em logaritmo Está em milhões E aqui A vantagem Em termos De aumento De salário Então Pegando o cognitivo Aqui À medida que Cresce o tamanho Da cidade O tamanho Da cidade Sempre Tem vantagem Para o cognitivo Então Atividades Que requerem Habilidades cognitivas Sempre se beneficiam De cidades maiores Há sociais também Só que até O mercado de trabalho Com 800 mil habitantes Esse É negativo Então se você Tem uma atividade Que requer Uma habilidade social grande Se você está Em cidade pequena Você está em lugar Errado Você devia estar Em uma cidade maior Porque lá Você se daria melhor Então as cidades Maiores Pagam especialmente Mais Para as atividades Sociais E uma Conclusão que a gente Teve Adiante É que A mistura Explosiva É habilidade cognitiva Com habilidade social Atividades Que requerem Notas altas De habilidade cognitiva E notas altas De social Essas Remuneram Muito mais Nas grandes cidades Então pessoas Que desempenham Atividades Desse tipo Se dão Muito melhor Nas grandes cidades Do que pessoas Que se Desempenham Atividades Que não requerem Essas habilidades Então a grande cidade Na verdade É o paraíso Das atividades Cognitivas E sociais O que as torna Muito atraentes Porque você está Juntando Pessoas Inteligentes Desenvolvendo Atividades Inteligentes E capazes De se comunicar O que gera Um ambiente Favorável Por exemplo Ao desenvolvimento De inovações Ao crescimento Pessoal Ao crescimento Das empresas Há uma seleção Das pessoas Que vêm Para São Paulo Por exemplo Rio de Janeiro Belo Horizonte Que são cidades Mercados grandes E você acaba Tendo uma concentração Desse tipo De habilidade Nas grandes cidades E das habilidades Uma concentração Menor dessas Nas pequenas cidades E muitas atividades Motoras O que explica O prêmio salarial Urbano Que a gente Observa Então existe O prêmio salarial Urbano As empresas Se dão melhor Nas cidades Grandes Assim como As pessoas Mas se dão melhor Nas cidades Grandes Aquelas empresas Intensivas Em habilidades Cognitivas E sociais Que isso é uma É uma informação Que não havia É um enfoque Que é novo Na literatura Aqui no Brasil Ninguém mexeu Com isso ainda Porque Essa base É muito recente É E é Uma coisa Bem interessante É uma das coisas Que a gente tem Trabalhado É Lá no nosso Núcleo De estudos Então Esse é um É um panorama Um pouco Do Do que está acontecendo No Brasil Em termos desigualdade O que isso aqui Tem a ver Com aqueles Indicadores De desigualdade Bom A cidade Grande Ainda É O grande Atrator Da mão de obra Mais sofisticada Que é a cognitiva E a Social Que é isso Que explica Os ganhos Salariais E O retorno O prêmio salarial Para habilidade Nas grandes cidades É cada vez maior E portanto Você tende a atrair Pessoas melhores Entre aspas No sentido De ter as habilidades Serem capazes De desenvolver Aquelas atividades Que requerem Suas habilidades E isso é um Reinforçador Da concentração E da desigualdade Esse é um Panorama geral Sobre um pouco Do que a gente faz Ao longo do tempo Eu estou nessa brincadeira Há 44 anos Eu precisava De duas semanas E meia Para contar Todas as pesquisas Que eu já fiz E quero fazer Essa é uma Pincelada geral Sobre O que eu andei fazendo O que eu andei 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 O que eu andei